Antes de começar o vídeo de hoje, fica aí que eu quero mostrar um negócio pra vocês Fica aí que é rapidinho A loja Studio PC me mandou um PC muito da hora E eu já abri ele porque eu tava muito ansioso Eu não consegui esperar até esse vídeo Vocês vão ver que eu tô até contra a roupa Tá na hora de fazer o descaixamento E para isso vamos utilizar uma faca com ponta Porque a gente é vida louca Vamos lá Olha que coisa bonita Acho que tá de bom da cabeça Pera aí, pera aí Cara, tem cheirinho de coisa nova, tá ligado? É muito bom esse cheiro E esse aqui é o PC que eles mandaram Pelo menos a CPU Ó, esse aqui é o bichão Ó, e parece um transforme esse negócio, velho Muito bonito Escreve o Studio PC aqui embaixo Que eles montam tudo E esse aqui é o PC que eles mandaram E que vai ajudar a Operação Cinema Nas edições de vídeo Pra ficar mais profissional Que a gente consiga fazer Que essa aqui tem uma placa gráfica melhor Ou um processador melhor Vai ajudar a gente, entendeu? Muito obrigado Studio PC a nós E a loja Studio PC preparou um PC Gamer Para os inscritos do canal Um PC Gamer barato Então se você estiver precisando de um PC Gamer Primeiro link aí na descrição do vídeo Clica lá Que vai ter um PC especial Que foi feito para os inscritos Da Operação Cinema Tá com desconto bem da hora Clica lá Agora sim, começando o vídeo Vamos nessa! Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo E esse é a Operação Cinema E no vídeo de hoje Vamos falar sobre o meu filme favorito Olha que legal Toy Story O cara tem 22 anos na cara E o filme favorito dele é Brinquedos que falam Prazer, esse sou eu O filme Toy Story tem várias outras referências Nas outros filmes do cinema Sem ser da Pixar, tá ligado? E eu preparei 10 Que eu achei mais legal Pra mostrar pra vocês Será que você já percebeu todas? Vamos ver Em Toy Story temos aquela cena Que o Globo do Andy Começa a rolar Pra cima do Buzz E essa cena é uma referência Ao filme Indiana Jones E os Caçadores da Arca Perdida Onde tem uma cena assim Tem uma bola gigante lá E o Indiana Jones tá correndo dela Então em Toy Story temos muitas referências A Star Wars Sério, eu podia fazer um vídeo inteiro De referências de Star Wars Em Toy Story Mas eu separei as duas Que eu achei mais legal Pra mostrar pra vocês Primeiro quando o Buzz Chega lá no quarto do Andy Tá em cima da cama lá Ele tem a respiração Que faz uma referência A respiração do Darth Vader Tá ligado? Eu não sei imitar E a segunda cena Eu acho que todo mundo já sabe Acontece no segundo filme de Toy Story Quando o Zerg Fala que é o pai do Buzz Fazendo referência Aquela famosa cena de Star Wars Eu sou o seu pai Renda-se Buzz Lightyear Eu vim-se Não me entregarei Você matou meu pai Não Buzz Eu sou o seu pai Nooo Em Toy Story também temos Uma referência Aos Simpsons Essa aqui Provavelmente Você não percebeu Porque a gente consegue Ver melhor ela Na versão Inglês De Toy Story No começo do filme de Toy Story Temos o senhor cabeça de batata Como um vilão, o Bart Caolho Bart Caolho e o Bart Simpsons Não reacha, eu vim pegá-lo Bart Caolho Como sabia que era eu? Podia ser apenas uma coincidência, né? Por que não? Mas após lá Que ele arranca o olho assim, ele fala Aquela famosa Expressão do Homer, né? Não! Como você sabia que era eu? Não! 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 No segundo filme de Toy Story Temos uma referência muito legal A Jurassic Park Na cena que o Rex aparece num retrovisor Correndo atrás do carro de brinquedo Peraí! Vem cá! Devagar! Devagar! Dinossauro ao mar! Em Toy Story temos uma cena com aqueles soldadinhos Verdes, lembra? Uma cena que o soldadinho vai ajudar outro soldadinho Ferido, e essa cena faz referência A uma cena do filme Forrest Gump, que é muito parecida Vão sem mim Podem ir Um bom soldado nunca deixa um homem para trás No Pizza Planet Temos uma referência ao filme Alien Lá no Pizza Planet Tem uma criança martelando assim Os aliens Que tá saindo dentro da barriga do astronauta Fazendo referência Ao bicho lá esquisito Que sai dentro da barriga No filme do Alien Além de Star Wars Que já falamos aqui Temos também referência A Star Trek Quando Buzz faz o famoso sinal do Spock Você é um homem muito triste e estranho Morro de pena Adeus E vamos finalizar com duas referências A filmes de terror Primeiro, o chão Da casa do Sid Faz referência ao filme O Iluminado Pode perceber o chão A aparência dele É a mesma E temos também Uma referência ao filme O Exorcista Quando o Woody tem aquela cena Que ele gira a cabeça dele assim 360 graus Fazendo referência Aquela mina lá Do filme do Exorcista Que também gira a cabeça dela 360 graus Pra assustar o padre E aí Você já tinha percebido Todas essas referências Comenta aí embaixo E se curtiu esse vídeo Já sabe Mete o dedo nesse like Esquece não E galera Desculpa Pela falta de vídeos Aqui no canal Eu tô terminando Minha faculdade Sério Foram quatro anos Eu tô no último Falta duas semanas Tá acabando isso Tô cheio de trabalho Pra fazer várias coisas E acaba ficando meio difícil De fazer as coisas da faculdade E as coisas do canal Mas falta duas semanas Tá acabando Aí vai estar mais tranquilo Vai ter vídeos mais longos E muito mais novidades Vem por aí Ok? Aguardem Então é isso Um abraço E tchau